Fala Fera! Então, nessa terça-feira pela manhã, no CT do Goiás, nós tivemos a entrevista coletiva onde o diretor de futebol do Goiás, o Agnello Gonçalves, ele apresentou mais um reforço para a imprensa. Lateral esquerdo Cristiano, que veio do Fluminense para Goiás, no ano passado ele estava na equipe da Chapecoense, inclusive, no jogo domingo no estádio Alipinheiro, no clássico do Goiás contra o Vila Nova, o Cristiano já ficou no banco de reservas do Verdão. E aí, nessa coletiva, nós fizemos essas colocações ao Cristiano, as colocações da Band News das Feras do Esporte. Então, Cristiano, na telinha da Band News, aqui no YouTube. Cristiano, bom dia, André Rodrigues, Band News, Fera do Esporte, toda sorte a você aqui no Goiás, tá cara, rebenta aí. E aí, pegando o gancho que o Agnello colocou, foi difícil de tirar você do Fluminense, né? Enfim, e o que levou Cristiano a largar o Fluminense e vir para o Goiás para encarar uma Série B? Quais fatores que o Agnello lhe apresentou que motivaram você a fazer essa troca? Bom dia, é claro que qualquer negociação é difícil, nenhuma vai ser fácil. E quando a primeira coisa que fez eu aceitar vir aqui, claro que foi o convite do Agnello, mas também quando eu vim aqui jogar em 2022 com o Fluminense, eu vi a estrutura do clube, a torcida gigante apoiando o clube e eu estava jogando contra o Goiás. Então, eu senti essa pressão para a gente muito grande. E sobre o estádio também, eu achei o estádio muito muito bom, bem diferente do que eu já joguei, até inclusive melhor do que o Maracanã, o Serrinha. Então, isso me motivou bastante sobre, eu perguntei aí também, alguns jogadores que já estavam aqui sobre o elenco, sobre a estrutura que o Goiás dá para o jogador. Então, por isso que eu aceitei vir para cá. Agora, Cristiano, eu fiz uma pergunta que eu fiz para o goleiro Tiago Rodrigues, quando foi apresentado aqui. Ô Tiago, você chegou no Goiás para ser um reserva de luxo do Tadeu? Então, agora eu te faço essa colocação. Você chega no Goiás para ser um reserva de luxo do Sander ou o bicho vai pegar pela camisa 6 Goiás no dia a dia do Goiás? Foi o que eu falei. É muito bom para o treinador, para o elenco, ter essa disputa. Igual eu estava, como eu acabei de falar, eu estava em outros clubes que realmente tinham jogadores com bastante qualidade, na mesma posição. Então, isso é muito bom para o elenco. É bom essa dor de cabeça para o Zé. Isso é importante para a nossa equipe, sabendo que temos uma equipe forte para o restante do ano.